Eegem Pois tá o C***o Só moleque treesût, é mangue Porque você quereceu SERVE, 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 SERVE Crew, segre kalau Primeira vez Mano, pode PETER Então se é a primeira vez Primeiramente É só licençar pra chegar Se ta ligado meu Mano, eu falo Aqui na rima que nos já se destaca Taram aqui na casa dos outros Moleque é F Imagina no sapato Se ta entendendo man mano se liga Que o Papok não é Scroft Como já diria o Murica Se o castelo é teu A faxina não é dos outros Eu vim somar nessa porra Eu não gosto de ataque Eu gosto de fazer frisdite com seu irmão Tá ligado então meu parça Vou dizer, tu tá fanguando Tu é a primeira vez Pra chegar chegando E chega salvando Então parceiro, tá ligado? Essa é a proposta Tu quer considerar os mano Vai na minha bike e saiba a bronca Os caramba não tá sozinho Os caramba vai ficar no bom Desse jeito, parceirinho Tu tem que salvar o vedão Cê tá ligado? É que eu tava debaixo da minha costa anti-baseado É que eu só tinha um finin ainda com tabaco E ainda era do prensado Cê tá ligado? Foi mal aliado É que não deu hoje pra salvar Mas quando tiver um montinho de skunk Cê tá ligado que aí eu vou botar Essa é a proposta Já diz o Charlie Brown Dia de luta, dia de glória Tem dia de fino Dia de troca Parceiro Dia de cara Dia de lombra Dias de cara Dias de lombra Tem dia de fino E tem dias de bomba Tem dias de luz E tem dias de sombra Cê tá ligado? A vida é positividade Mas tu tem que tá esperto Pra encarar a dualidade Tá ligado meu parceiro? Eu tenho muita ousadia Todo dia tem dia Passa, mas todo dia é dia Cê tá ligado meu mano Bota a mão pro ar Cê tá ligado meu mano É desse jeito É correria Tempo um dia após o outro Mas nada como um dia após o outro dia Cê tá ligado meu mano Eu falo aqui Vórmula mágica da paz Ninguém conseguiu definir melhor A rotina até hoje Do que o racionais Novidade passa Aí eu tô por tento Mas trampando a minha rotina Diário de um detento Essa é a sagacidade Onde eu ganho dinheiro pra caralho Alcanço a liberdade Barulho pra batalha Jogando esse primeiro round Cachor superior Bizerra que terminou Barulho e mão pra cima Cachor superior Avanti Barulho e mão pra cima Avanti Bizerra Igual esse bagulho Eu vou pedir logo Cachor superior Bizerra Mão pra cima E segura É primeiro round Um, dois, três, quatro Dias de vinho e dias de tão Oito, oito Dez Ae, dez Grava esse número aí, dez Cachor superior Avanti Na raça Vida Um, dois, três, quatro Sete, oito, nove É, gente, é doido Avanti no primeiro round Depois eu volto, hein É, tem isso Pô, pente É, vai estar É, vai estar Bata lá Faz pôr, tem rir Faz a pôr Olha o flair Olha o flair Bait bair Sal, sal É, pra que eu ficava Não, tô ligando Sem pressa, Didi Tem o Didi Pode baixar o beat, mano Pode fazer, baixar o beat Nós espera, nós tem tempo Pode ir na administrar o arquivo de áudio Pode, pode botar em wave Mas, moleque com você É pra lá de novo E aí, coloca a mão pra cima, mano Aumenta o beat Um pouco Sem maldade Quem não tem flow se ferra 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 É essa Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Meu mano, nasci ferrado Quem não tem flow se ferra Quem não tem flow se ferra Quem não tem baseado serra Aí, parceiro Tu não é José Mas vou te mandar lá pra Serra Passa Onde tem vários pés Não sei se tu cola e tu planta Não sei se tu adianta Parceiro, não sei se tu faz rap Ou se tu canta Mano, se liga aqui Essa parada é trap Nós tu faz rap Tu canta Rap, pode melhor Tebo rap Cê tá ligado como é É desse jeito Eu não me pico Quem não tem flow se ferra Mentira Quem não tem flow é Quem escreve livro Cê tá ligado como é É desse jeito que é o seu caminho É o Marechal Por esse caminho Meu mano, certeza Que nós tamo sozinho Tu falou que quer ser trap Passa Tu é moleque Não fode Eu sou maloqueiro Um antigo parceiro Eu quero cantar um famote Aí então meu mano Vai vendo então cerveja Eu quero tá fumando um beck De vinar com cerveja Cê tá ligado mano Chega de falar de ice Trev Scott É maneira Heitor valente É muito mais Cê tá ligado mano Essa aqui é a parada Tem que fortalecer os mandos Da sua própria quebrada Trev Scott É foda Faça Não tem brincadeira Mas melhor que ele Parceiro só O Rafa Moreno É um saco É um saco É um saco É um saco Esse é o papo passa De direitos de verdade Rafa Moreno é o cara 7777 Mora essa parada Já tá feia Eu sou Iron Man Tem tipo 666 Sempre tá ligado É desse jeito então não insiste Hoje eu vim invocar os demônios Pick the number of the beast Passa Mas hoje tu saco tá salvado Aí parceiro eu vou te dar um papo aliado Eu tô ligado mano Que esse papo meia meia tu corre perigo Vou dizer que nem minha mãe Tá repreendido Eu tô ligado 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 Ela falou Meu filho Você tá arrependido Não se envolvou com drogas Nem pedragramas invertidos Ela falou Vejo Jesus Ache seu caminho Contra a sombra Invoque sua própria luz Venceram 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 Vem Achei gostado Vem Mão pra cima aí pra vibe Continuar na Mema Vem 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 E depois de um concurso eu bolo baseado de cruz E eu bolo, tá ligado, aliado? Depois de fumar um beck eu me sinto abençoado Segundo dia eu faço, eu bolo parceiro, parceiro E o vidro segue ligeiro Cê tá ligado, eu volo até de manhã a bagana Eu faço um bom com ovo e a vitamina de banana Cê tá ligado, negro? Eu falo, tamo pesado De manhã começa o dia, já com café reforçado Novidade, parceiro, o bagulho é cabuloso Café é forte, reforçado, três pão com ovo E ele me vai vendo, meu mano Essa é a proposta, depois de uma broca dessas Tu pega inchado e vai pra obra É que eu não sou mestre de obras, mas minha vida eu tenho que construir Cê tá ligado, meu mano se liga, e não é nem tirando Os cara não valorizam os cara que trampam nas plantas mais baixas do cotidiano Desse jeitão, parceirinho? Cê tá ligado, eu não tô vendo Tu tá construindo o bagulho, depois de nove meses eu tô colhendo Esse é o mano, meu mano, cê tá ligado, teu mano Bagulho é com o sumo Cê tá ligado, meu mano, então pode pá Você planta e colhe, mas esqueceu de regar Cê tá ligado, nego, aqui não é entorpecente Se é só fumar o bag, tem que plantar na semente E eu vou adiante, além de plantar em rega, põe o fertilizante Meu mano, tá ligado, tu é um bote Mano, é bagulho crescendo em forte Barulho pra batalha Mas dessa batalha é Tchê Tchonguilhão, Cachor superior O Bizerra, barulho, mão pra cima Agora o Cachor superior, o Avante, barulho, mão pra cima Barulho pro Avante aí, família Barulho pro Avante aí, família